Música Fala pessoal, tudo certo com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no Sekiro E hoje pra mostrar a estratégia que eu utilizei pra derrotar esse boss que tá passando aí na tela Então a batalha ficou um pouco demorada porque eu quero mostrar que mesmo eu sendo bem noob Eu consegui fazer a primeira etapa dessa batalha sem sofrer dano Então é um método bem interessante pra quem porventura não tenha tanto costume com o sistema de batalha do jogo ainda Que não se sinta tão à vontade pra fazer a batalha de uma forma um pouco mais elaborada né E não tem tanta experiência também com os jogos da From Software Então mesmo eu sendo bem noob, consegui fazer essa batalha de uma certa forma bem tranquilo E é interessante fazer bem a primeira etapa porque esse boss ele é dividido em duas partes Então se você chegar muito mal na segunda parte, pode ser que você esteja quase derrotando ele E dê ruim ali porque você não tem a cabaça curativa ou não tem ressurreição Então eu me esforcei bastante pra fazer bem a primeira etapa Pra quando chegar na segunda parte, eu tá bem tranquilo O sistema de batalha vai ser praticamente o mesmo nas duas fases né Com exceção de um ataque que ele faz lá na outra batalha Que ele joga um raio na gente Mas é bem tranquilo de fugir disso E alguns ataques que ele faz no chão, a gente consegue fazer aquela esquiva Que a gente pisa na espada dele E isso dá um dano considerável pra barra de postura dele Acaba sendo até um pouco mais fácil a segunda etapa Se você pegar o esquema certinho desses dois ataques que eu falei né O ataque no ar com o raio e o ataque no chão Quando você pode pisar na espada dele Então qual foi a estratégia que eu utilizei aqui? Eu tô deixando a batalha passar na tela pra gente não perder tempo né Mas a estratégia que eu adotei foi sempre me manter próximo do inimigo E esperar um vacilo dele Então eu fiquei sempre perto dele defendendo Esperei ele fazer todos os ataques dele No momento que ele fica vulnerável eu faço um ataque E defendo de novo Sempre colado com ele E na medida que ele fizer alguns ataques um pouco mais chato Eu vou comentar aqui na tela tá A hora que aparecer na tela eu vou comentar Então sempre fazendo essa estratégia Defendendo até o final Esse ataque aqui é um pouco complicado de pegar o time da esquiva Então essa esquiva ela deve ser feita um pouco adiantada Digamos assim A hora que você vê que aparece o símbolo na tela Você já pode esquivar e segurar o botão de ataque Que aí você consegue se livrar do ataque dele E realizar o contra-ataque também Se você tiver confiança Você pode também ficar correndo ao redor dele E quando você estiver nas costas dele você faz o ataque Funciona bem também tá Funciona bem isso aí Mas pra essa batalha específica que eu gravei Eu não quis fazer dessa forma Acabou que a batalha que deu certo Quando eu fiz que deu certo eu fiz dessa forma Foi bem rápido Eu fiz na metade do tempo que eu fiz nesse vídeo Então sempre sem segurar a defesa Fui correndo ao redor dele até ele ficar nas costas E dei um ataque A hora que eu via que ele ia preparar ataques Segurava a defesa Outro ataque que é complicado pegar o time É essa flechada que ele fez na tela ali agora há pouco Porque ele segura a flecha por um certo tempo ali A gente fica meio desesperado pra fazer esquiva logo né Mas se você esperar até o último momento ali Você consegue fazer esquiva de uma forma satisfatória Se não tiver confiança pra fazer esquiva Você pode defender essa flechada também Ela causa um dano considerável na nossa barra de postura Mas você não vai sofrer dano com isso né A menos que o boss venha pra cima de você logo na sequência O que é meio difícil de acontecer Mas pode acontecer Por isso que eu resolvi usar mais a esquiva do que a defesa Então a segunda parte aqui dessa batalha né A segunda barrinha de life dele O processo é o mesmo tá Me mantive sempre perto dele Segurando a defesa Deixando ele me atacar E sempre fui reativo à batalha Sempre esperei ele realizar o ataque Pra depois contra-atacar ó A flecha no caso né Fiquei defendendo Fiz a esquiva Contra-ataquei Esse ataque Fiz a esquiva Contra-ataquei E no mais Fiquei defendendo próximo dele ali A flecha agora pegou Mas não tem problema A gente defendendo também Não tem problema nenhum Ele tem alguns ataques Algumas variações Dessa flechada né Tem hora que ele dá uma flechada só Igual ele fez agora Tem hora que ele dá várias flechadas E vem pra cima da gente Como eu falei né Pode defender Não tem problema Se não tiver confiança com a esquiva Pode se defender Que vai dar muito certo Então a batalha tá desenrolando aí Eu deixei a batalha um pouco demorada né Como eu falei Eu não quis ficar tentando atacar ele muito Pra mostrar né Que mesmo quem é noob igual eu assim Consegue fazer essa batalha Sem sofrer dano né A gente consegue brincar E se divertir com o jogo Embora seja um jogo bem difícil né E eu vou esperar passar A outra parte da batalha Pra eu comentar assim Eu falei meio por cima aqui né Mas pra eu comentar mais Mostrando na tela mesmo Como que funciona A segunda etapa Certinho Esse ataque aqui é só de bola Pra gente revidar ó Esse foi o momento Que eu mais ataquei ele Com esse ataquezinho ali Que a gente esquiva pra direita ali Eu não experimentei esquivar pra esquerda Eu não sei se funciona bem Mas como funcionou bem Esquivar pra direita Eu continuei esquivando sempre pra direita E a diferença entre as duas etapas da batalha Foi que nessa primeira parte Eu sempre quis causar dano Na barra de life dele E na segunda parte É bem mais fácil Você causar dano Na postura dele Vocês vão ver que vai ter uma diferença Considerável na batalha Certinho Então acho que ele já tá quase encerrando ali Já tá com metade do life dele Já foi metade do life dele Vamos ver se a gente finaliza ele logo ali O problema é que quando a gente fica muito confiante Que a gente vai pra cima Ele sempre bate na gente Então é bom adotar essa estratégia um pouco mais conservadora Uma estratégia um pouco mais reativa né Esperar ele atacar pra gente contra-atacar Porque ele sempre dá um vacilo Vacilou Tomou E a gente vai controlando a batalha né Vamos esperar sempre ele atacar a gente Esse ataque se você conseguir esquivar um pouquinho pra longe dele Você consegue contra-atacar também Eu não tive muita confiança de fazer isso Então eu ataquei ele em poucos momentos dessa forma Mas é possível também Ele passa a espada e ele acaba desequilibrando a gente né Então a gente não consegue atacar tão rápido Quanto o jogo pediria ali pra gente Vocês podem ver que a barra de postura dele quase não enche Ela enche daqui a pouco que ela tá vazia Por isso que eu investi mais em causar dano ao life dele né A hora que ele der essa flechada também E se você for rápido igual eu fiz ali na tela agora Você consegue contra-atacar também Mas o momento que eu mais contra-ataquei foi nesse né É meio complicado pegar esse time Mas depois que você pega você vai ver que ele vem tranquilo É bem fácil fazer esse ataque É só questão do tempo ali da esquiva E essa flechada também né Agora eu levei ele Mas eu defendi ó A postura ali foi danificada pela metade Mas nada muito sério né Deu pra gente defender bem ali a flechada Mesmo fazendo um pouco errado deu certo né Bom vamos finalizar ele aqui agora Esse ataque ele faz a partir do ar também é complicado né Pegar o time mas é questão de treino A gente pega o time desse ataque ele é bem tranquilo Então vamos pra segunda parte dessa batalha A segunda parte como eu falei Me mantive sempre perto dele Usei a oportunidade de pisar na espada dele Quando foi possível E quando ele foi fazer esse ataque no ar Eu saltei e já apertei o R1 no ar Porque você consegue jogar de volta Esse raio nele E olha o dano absurdo que deu na barra de postura dele Então se você conseguir usar bem Esse ataque dele Pra jogar de volta nele Vai ser bem interessante Você consegue fazer essa batalha de uma forma bem rápida Saltei e tentei jogar de volta Mesmo não dando certo jogar de volta o ataque nele Eu me livrei de tomar também né Então foi interessante E se você tiver dúvida Ao invés de esquivar Tenta saltar Igual eu fiz ali agora há pouco Eu não tive tanta confiança de fazer a esquiva perfeita Eu acabei saltando Mas você pode tanto pisar na espada dele Quanto saltar Quanto esquivar Você pode escolher Vai dar certo as três formas Pisando na espada dele é bom Que dá um dano bem considerável pra postura né Então você acaba finalizando a batalha de uma forma mais rápida Ó Usar sempre a possibilidade de pisar na espada É um dano considerável pra barra de postura dele A barra de life dele também não vai muito demorada né Mas A barra de postura encheu mais rápido ali Beleza pessoal Então é isso Espero que o vídeo tenha ajudado né Eu tento sempre compartilhar alguma coisa Que ajude vocês na jogabilidade de vocês Sei que o jogo não é muito fácil né Então A gente tenta ajudar da melhor forma possível Certinho Então troféu aí que eu vou colocar na tela aí Troféu conquistado Abração a todos Fui Daí 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 Do